Olá meus amores espero que vocês estejam bem sejam bem-vindos aqui nesse vídeo pessoal no vídeo de hoje nós vamos aprender com essa lindeza olha que coisa linda gente espero que vocês gostem fica comigo e até o final para gente conferir aqui esse passo a passo mas antes de iniciar aqui o nosso passo a passo deixa eu me apresentar eu sou a jane criadora dos canais crochê jane deco artes crochê e artesanato da jane crochê e bordados da jane e também do canal de vlogs é jane vicente barra família até que a morte nos separe é quero te convidar se você ainda não é inscrito é a primeira vez que você tá nesse vídeo ou se você já assiste os meus vídeos aqui e ainda não é inscrito quero te convidar a se inscrever em baixo ativar o sininho de todas as notificações e já deixar o seu joinha como confirmação para que todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui no youtube ele te notificar deixa aí também seu comentário que você achou aqui ó é dessa lindeza e da nossa vídeo aula também se puder compartilha nos grupos de facebook de whatsapp grupo da família e gente é na descrição do vídeo e também tem é a opção mostrar mais clica embaixo que você vai ver tanto os meus canais quanto vi quanto vídeos sugeridos aí para você está ou clica a e mostrar mais ou clica no índio canto direito que você vai ser direcionado para esses vídeos o passo o a lista de materiais eu vou deixar também na descrição portanto clica em mostrar mais que você vai ver aqui a lista de materiais que eu usei aqui ó a descrição das linhas todas para vocês se vocês quiserem produzir assim ó uma peça igual essa daqui é esse ponto aqui você pode estar usando aí em bolsas mantas tapetes aonde você achar assim que deva ser usado você pode estar usando ele fica lindo por sinal então é isso vamos lá da início a nossa vídeo aula e nós vamos estar iniciando aqui com nozinho normal e vamos subir aqui cinquenta e cinco correntinhas e quando eu fizer minhas cinquenta e cinco correntinhas eu volto é finalizado minhas cinquenta e cinco correntinhas para você alcançar o tamanho do seu trabalho aí você vai fazer as correntinhas de 11 em 11 tá bom então aqui agora eu vou contar essa primeira correntinha na próxima eu vou vir aqui na laçadinha e vou puxar uma laçadinha vou deixar na agulha dou uma seguradinha eu vou vou na próxima correntinha e vou na próxima correntinha aqui ó eu vou na próxima puxo outra argolinha eu vou na próxima puxo outra argolinha e sempre deixando ela um pouco elas um pouco folgadinha tá vou na próxima puxo outra eu Eu preciso de sete argolinhas dessa na agulha. Tô com seis. Vou na próxima. E puxo a argolinha. Fiquei com sete. Três, seis, sete. Agora, eu vou soltar de duas em duas. Ó. Solto duas. Solto duas. Sempre puxando a laçada. Solto duas. Ó, laçada. Solto duas. Solto duas. E solto duas. Aqui, ó. Fiz a minha primeira carreira. Tá vendo aqui? Primeira argolinha. Então, aqui agora, eu gerei aqui, ó, dentro, nesse ponto, alguns espacinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Eu vou trabalhar dentro desses espacinhos. Vou pular o primeiro espacinho, que é esse aqui. Vou vir no próximo. Vou puxar uma argolinha. Então, aqui eu dou uma alongadinha. Vou no próximo. Puxo a laçadinha. Vou no próximo. Puxo outra laçadinha. Vou no próximo. Puxo a outra laçadinha. E vou no último, que é esse aqui de baixo, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. No início aqui tem uma aberturinha. Então, eu vou nela. E puxo a laçadinha. Deixo elas mais ou menos alongadinha. E aqui eu vou na próxima correntinha, que é essa daqui da frente. E vou puxar a minha última laçadinha. Ó. Fiquei com um total de sete laçadinhas na agulha. Tá vendo? Três, seis, sete. E aqui, agora, eu solto de duas em duas. Puxo a laçada. Solto duas. Solto duas. Solto duas. Solto duas. Solto duas. E solto duas. Aí, aqui, agora, eu sigo fazendo novamente, ó. Pegando as aberturinhas e puxando as laçadinhas. Dou uma alongadinha nessa daqui, nessa primeira. Aí, eu venho aqui na segunda. Na terceira. Se você quiser ir segurando, fica melhor pra você. Colocando assim, ó. Que fica melhor pra você não deixar ela apertar. E vou na última aqui. E puxo. Minha última. Minha sexta laçadinha. Fiquei com seis. Vou aqui, ó. Na correntinha. Na próxima correntinha. Que é essa da frente. E vou puxar outra laçadinha. Ó. Fiquei com sete laçadinhas. Vou dar a laçada na minha agulha. Puxo duas. Puxo duas. Puxo duas. Puxo duas. E assim, eu puxo até chegar na última. Estamos com uma, duas, três carreiras. Eu preciso de cinco carreiras. Então, eu preciso de mais duas. Vou fazer a minha quarta carreira aqui. Venho aqui, ó. Na minha próxima correntinha. E faço. Puxo a laçadinha. Fiquei com sete. Vou puxando de duas em duas. Fiquei com quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro. Fazer a última carreira agora. Fiquei com a aberturinha. Vou na minha próxima correntinha. E vou soltando de duas em duas. Os pontos tem que ser um pouco folgadinho, tá? Porque senão, repuxa o seu ponto tunisiano. Ajeita seu ponto. Ó. Ficou assim, ó. No formato de um triângulo. Tá vendo? Ó, fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Cinco carreiras. Agora, eu vou finalizar esse ponto. Dou uma esticadinha aqui na correntinha. Vou vir na aberturinha, na segunda aberturinha. Vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Na próxima, a mesma coisa. Puxar e fazer um ponto baixíssimo. Na próxima, a mesma coisa. Na próxima. E no último aqui, ó. Que é o último de baixo. Finalizado os pontos baixíssimos aqui, ó. Eu vou vir aqui pra próxima correntinha. Pra essa daqui, ó, da frente. Que a gente fez o último, é... O ponto aqui, a gente vai pra próxima. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Já fiquei com a laçadinha. E aqui, agora, eu vou continuar pegando os meus... As minhas laçadinhas de correntinha a correntinha. Até completar oito laç... Sete laçadinhas. E aqui, agora, eu vou puxar de duas em duas. E vou iniciar outro motivo. Tunisiano. Que é esse mesmo que a gente fez aqui, ó. Então, aqui, agora, a carreira toda... Ela vai ser trabalhada dessa forma. Desse jeito aqui, ó. Aqui, você não pula a correntinha. Vai na próxima e já inicia o próximo pontinho. Eu vou fazer toda a minha carreira. E volto com vocês. Então, aqui, ó. Já inicio a segunda carreira. Deixa um pouquinho alongado. Não aperta muito o ponto. E vai colocando aqui dentro do... Dos espacinhos, ó. Que parece uma costelinha, né? Então, aqui, ó. Ó, vem na próxima. E puxa a última laçadinha. Completou as sete, ó. Solta de duas em duas. Até completar as cinco carreirinhas. Que a gente precisa. Que a gente já tem duas, ó. Então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, quando você fizer as cinco, você vai descer com ponto baixíssimo. Até na próxima correntinha. Com ponto baixíssimo. E inicia o próximo motivo. Vou fazer toda a minha carreira e volto. Finalizamos aqui a nossa carreira. Ficou assim, ó. Tá aqui, ó. Vou deixar um pedaço mais puxado. Pra não perder ali o fio. Vamos, é... Com o fio mais claro. Agora, a gente vai fazer aqui um... Um nozinho normal. E vamos contar aqui, ó. Uma, duas... Deixa eu aproximar um pouquinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nessa quinta correntinha aqui, ó. Nós vamos colocar a agulha e puxar... Formando a primeira laçadinha. Vamos... Dar uma alongadinha. Vamos vir pro próximo ponto aqui, ó. Próximo ponto baixíssimo. E vamos puxar outra laçadinha. Vamos pro próximo ponto baixíssimo. Outra laçadinha. No próximo... No próximo... Sempre dando uma alongadinha. No próximo... Fiquei com seis. E aqui, ó. No ponto baixíssimo do meio... Vamos puxar... E ficar com sete laçadinhas. Tá vendo? Três... Seis... Sete. E vamos puxar de duas em duas. Que a gente tá iniciando outro ponto, outro motivo, até ficar com uma. Fiquei com uma. Vamos pular esse primeiro espaço, vamos vir no próximo. Eu vou fazer bem mais folgadinho pra vocês, é... Visualizarem bem, tá? Ó. No próximo... No próximo... No último... Fiquei com seis. E agora, a gente vai vir aqui, ó. No ponto baixíssimo do lado de cá. Um, dois, três, quatro, cinco. No ponto baixíssimo do lado de cá. E puxar a laçadinha. Tirando de duas em duas agora. Vou voltar aqui. Porque puxou só a metade do fio. Novamente, vamos no segundo espacinho. Aqui é igual a carreira de baixo, só que agora a gente vai trabalhar intercalando. No meio dos motivos de baixo. Seis laçadinhas. Vamos vir aqui no próximo. Fiquei com sete. Solta de dois em dois. E depois, esconde esse fiozinho aqui, ó. Aí, vamos novamente aqui, ó. Na próxima espacinho. Fiquei com seis. Venho no próximo do lado de cá. Solta de duas em duas. Uma, duas, três, quatro. Com quatro carreiras. Aí, aqui, ó. No próximo. Fiquei com seis. Venho na próxima correntinha aqui do lado de cá. Que é no ponto, né? E solto de duas em duas. Ó, meu ponto tá formado, né? E aqui, agora, nós já temos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Tá vendo? As cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, agora, a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Dá uma alongadinha. A gente vem aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Tô fazendo bem folgadinho, que é pra vocês visualizarem bem. E aqui, é o nosso... O nosso quinto ponto, que a gente vai fazer ponto baixíssimo. Desse jeito, ó. Eu vou apertar um pouquinho mais nesse último aqui. Não tem problema apertar esse aqui, não. Um pouquinho mais. Fiquei com a laçada. E aqui, agora, nós vamos iniciar novamente a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Eu falei que ele era um triângulo. Parecia um triângulozinho aqui, mas você vendo aqui no branco, é um losango. Tá vendo? Então, aqui, agora, ó, tem uma laçadinha. Vou pro próximo ponto baixíssimo. E vou iniciar novamente as minhas laçadinhas, ó. Em cada ponto baixíssimo. Eu vou pegar e formar aqui minhas correntinhas, minhas laçadinhas. Pega as duas laçadas do ponto baixíssimo, viu? E cheguei aqui, ó, no ponto baixíssimo do meio. Aquele ponto baixíssimo que a gente separa ele. E vamos formar a sétima laçadinha. Ó, três, seis, sete. Solta de duas em duas. E essa vai ser a repetição de toda... De todo o seu trabalho aí. Se você for fazer uma coberta, um tapete de sala, o que você for fazer. Essa vai ser a repetição. Aí, aqui, você pode fazer de uma cor só. Você pode trocar os fios, colocar coloridinho. Eu vou fazer com três cores. O verde militar, o branco e o vermelho. Vou fazer mais um aqui com vocês. Aqui, agora, não tem erro mais, não, ó. Tô com seis laçadinhas. Aqui, ó, início o meu primeiro ponto, tá vendo? Vou iniciar o meu primeiro ponto agora. E vou soltando de duas em duas. Pra fazer minha costelinha aqui, ó. Pronto. Fiz novamente no... Não faço no início, no primeiro, não. Faço no segundo. Não esquece, tá? Vou fazer minha costelinha aqui. Eu vou usar o vermelho. Eu vou fazer com o vermelho. Aí, quando eu finalizar, eu volto com vocês, tá bom? Pra me mostrar aqui como que vocês vão iniciar com o vermelho aqui, tá? Agora, eu vou fazer o meu. Finalizei a carreira aqui, olha. E ele vai ficando assim, ó. A carreira de baixo, eu fiz cinco. Essa, eu fiz quatro. A próxima é cinco. Então, aqui, ó. Ficou desse jeito. Aqui, ó. Por ela ser de lã, ela vai ficando um pouquinho emborcadinha. Mas, na hora que você fizer o bico aqui, com certeza, ela vai assentar. Então, deixa a gente, é... Ir pra próxima carreira. Já tô com o meu fio vermelho aqui. E já dei um nozinho. Aqui, agora, ó. Com o meu nozinho já na agulha. Eu vou vir aqui, ó. Onde a gente fez a primeira laçadinha. A primeira laçadinha, que foi onde a gente iniciou aqui com o ponto baixíssimo. A gente vai vir nele. E vai fazer, novamente... Um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Feito as seis correntinhas, nós vamos voltar nessas correntinhas, puxando as laçadinhas. Como a gente fez aqui. Sem soltar elas. Só puxando, sem fechar. Então, aqui, agora, eu vou vir aqui, ó. Na próxima... No próximo ponto. Próxima correntinha. E vou puxar minha laçadinha. Na próxima. Laçadinha. Na próxima. Na próxima. E na última aqui. Laçadinha. Fiquei com seis laçadinhas na agulha. Vou vir aqui, ó. No primeiro ponto. Ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco. No primeiro ponto. E vou puxar a sétima laçadinha. Então, agora, eu vou soltar de duas em duas. Deixa eu apertar um pouquinho mais essa daqui. Que ficou mais folgada do que as outras. Então, aqui, ó. Aqui, agora, eu vou vir aqui. E vou soltar de duas em duas. Fiz a nossa, ó. Início aqui. Vou vir no meu segundo espaço. O que é que agora eu vou repetir? Tudo que eu fiz na carreira de baixo. Acho que é crescendo aqui o losango, né? Aqui a gente vai, ó. Seis laçadinhas. Vou vir aqui, ó. No próximo ponto. Aqui que eu vou formar o meu losango aqui. Soltando de duas em duas. Voltar aqui, que eu soltei só um fio. Esses fiozinhos aqui depois escondem, tá? Vai ficar tipo assim, ó. Aqui eu vou na próxima. E vou repetir até chegar no último ponto. Vou fazer mais uma repetição dessa. Sempre inicia no segundo. No segundo espacinho aqui, ó. Da costelinha aqui, ó. Sempre inicia no segundo. Vou fazer mais um e vem. Aqui agora a gente vai fazer a última, né? A última carreirinha. Vamos novamente aqui, ó. Puxando as nossas laçadas. Pra completar as cinco carreirinhas aqui. Vou vir aqui, ó. No último ponto alto. E vou puxar a minha laçadinha. Pegando as duas laçadinhas do ponto. Fiquei com sete. Vou soltar de duas em duas. Fiquei com as cinco carreiras. E aqui agora eu vou fazer os pontos baixíssimo. Até o final. Aí, chego aqui, ó. No meu primeiro ponto baixíssimo aqui, ó. Que a gente fez. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Já tenho uma laçadinha na agulha. E sigo agora pegando as laçadinhas do ponto baixíssimo. As duas laçadinhas. E puxando... As laçadinhas aqui, ó. Que a gente vai formar o próximo motivo. Aqui é uma laçadinha. Cinco. Bem aqui, ó. O último ponto baixíssimo. Fiquei com seis. Vou vir agora no meu primeiro ponto do lado de cá. E puxar a minha sétima laçadinha. E vou soltar de duas em duas. Agora, vai iniciar novamente o mesmo processo da carreira de baixo. Que é pra formar o outro losango aqui, do mesmo desse daqui. Quando chegar no final, eu venho pra gente finalizar essa carreira juntos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e venho. Finalizei a carreira. Fiquei com quatro losango aqui. Então, agora eu vou fazer o quinto losango aqui no final. Já estamos com a laçadinha na agulha. Vou vir aqui, ó. No meu primeiro ponto baixíssimo. Puxar a laçadinha no próximo. No próximo. No próximo. No próximo. Deixa eu pegar a direita aqui. Tá puxando o fio. Fiquei com seis. E vou vir no ponto baixíssimo. Fazer minha sétima argolinha. Essa daqui, essa carreira, eu vou finalizar ela aqui diferente. Eu vou soltar apenas uma laçadinha na primeira. E agora, eu solto de duas em duas. Vou aqui na minha primeira aberturinha. Puxar a laçadinha. Até... Aqui na última, novamente, eu vou dentro aqui. Puxo a laçadinha. E aqui, eu vou pegar no meio. Aqui, ó. Dessa laçadinha. Aqui, ó. No meio dela. E vou puxar a sétima laçadinha. Vou soltar apenas uma. E agora, eu solto de duas em duas. Até completar as cinco carreiras do... Losango. Ó, tô com a segunda carreira, tá vendo? Novamente. Pra minha terceira carreira. Aqui, a gente vai trabalhar dentro do espacinho e dentro do ponto. Solto uma. Solto de duas em duas. Vou fazer mais duas carreiras. Essa é a terceira. Uma, duas, três. Vou fazer mais duas. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Aqui, ó. Uma. Duas, três, quatro, cinco. Aqui, agora. Agora, eu vou fazer os pontos baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, ó. Na minha. Dentro do meu ponto. Eu fecho o ponto baixíssimo. E aqui, completamos o quinto. Losango. E vamos agora, é, começar novamente. Vou arrematar aqui. Eu já tô arrematando ali mesmo. A próxima carreira. Nós vamos iniciar. Igual a gente iniciou essa branca. Aqui, ó. No quinto. Na quinta carreira. Igualzinho. Tá? Então, aqui dentro. É, intercalo. Igual o branco. E por fora. Eu faço. Igual essa carreira que nós acabamos de fazer. Então, eu vou fazer mais algumas carreiras. Do meu. Fazer mais algumas carreiras. E volto com vocês. Acho que aqui não tem mais dúvida, não. Né? Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Na medida do possível, eu vou respondendo vocês. Mas aqui não tem dúvida, não. É só voltar a videoaula aí. Que vocês vão entender direitinho. Vou fazer mais umas carreiras e venho. Então, pessoal. E esse aqui é o resultado. E olha só como fica lindo esse ponto. Espero que vocês tenham gostado aqui do ponto. Olha que lindo que fica. E essa combinação tá perfeita. Então, é isso. Um beijo, um queijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E esse aqui é o próximo vídeo.